Um, dois, três, quatro... Uh, uh, uh... 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 Uh, uh... Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Tem muitos eus num só Tem muito só em mim Pra você decifrar mistérios fingir Oceano na voz Lagoa no olhar E ao te encontrar, alagar Sou um pedacinho, eu profundo sou No quebra-cabeça desse mundo Tu é peça que se encaixa Tu é peça que se encaixa bem ao lado Tem muito eu em mim Tem mesmo quando solta O jeito de enxergar, colora e tingir E tudo é luz Por ter encontrado Quem diz que sou um pedacinho Eu profundo sou No quebra-cabeça desse mundo Tu é peça que se encaixa Tu é peça que se encaixa bem ao lado Tu é peça que se encaixa Tu é peça que se encaixa bem ao lado Tem muitos eu no sol Tem muitos eu no sol Pra você decifrar Tu é peça que se encaixa bem ao lado